Nesses 10 anos de QueenJest, em que cá estou, tivemos um desafio do Banco do Brasil, que consistia em juntar todos os reportes dos vários legisladores numa só solução, de forma a criar um repositório único e uniforme de reporting bancário. Nós, através do GENIO, conseguimos ter uma vantagem, que consiste em importar a estrutura de dados do cliente e adaptá-la, e não forçá-la a encaixar numa estrutura de dados já toda pré-concebida, o que aumenta a qualidade dos dados e o tempo de resposta à legislação. Houve três equipas em vários locais, cá no Brasil e em Londres, em que conseguimos juntar tudo e preparar tudo de forma rápida, dividindo-se os reportes, de forma a atingir quick wins e responder de forma correta aos vários reguladores. A legislação de reporte para reporte muda um pouco, em alguns casos não é um pouco, é bastante profunda, e nós conseguimos atingir, graças também ao cliente e à sua sabedoria sobre as suas necessidades e sobre a sua estrutura de dados, que permitiu que fosse rápida a resposta à legislação, e conseguimos atingir tudo. E desde 2014 que dura esta relação, e prevemos que continue durante mais anos. E aí 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 E aí